Oi galerinha, estamos aqui no canal, eu, Raio, sou a Gabriel Henrique e a Rayane, Rayane fala oi para a galera, não interessa, ela está meio pirada desde isso, mas não liga para ela não, tá bom? E eu e o Gabriel vamos jogar uma vez, uma vez por acaso, beleza? Responde no comentário para ver quem jogou o melhor, eu começo gente, é, e depois eu, ô gente, vocês não estão achando um pouco estranho não? Por que a galera não está conversando com nós? Espera aí gente, eu vou tirar aqui primeiro. Galera, espera aí, eu vou entrar de novo. Está em cima de mim, Gordo? Fala aí, está em cima de mim! Gente, vamos testar uma vez. Tentar matar esse cara Cuidado amigo, você está morrendo Morrendo, rapaz Isso é ruim Aí Aí, maco Olha lá também, rapaz, come Não, não, não Cuidado, quase morreu, bica Quase aquele bandeirinha te mata, né? Olha a cobrinha pequena querendo te matar Aquele coisa lá só faz honrar Matou ela? Estava querendo te matar mesmo, né? Ó, você pega assim, ó Na cara dela Você vai na cara dela Ai, que porra Galerinha Vocês tem que Pra matar uma cobra, você pega Gira, faz tudo que ela faz Gira Daí, taca o rabo na cara dela Eu tô bem grande, gente Ele tá grande nada, galera Ele tá muito pequeno Daí, agora é eu, bica É eu Raíssa Raíssa é um, dois, três A louca é essa? Darío Eu escolho a cobra A ruim zona Não, ó A corte Não quer ver o seu nome Espera, galera Que eu já tô indo Eu preciso achar roxa Eu preciso achar roxa Ai, meu pai Aqui Ok Ó a ruim zona Para de me desconcentrar Senão eu vou jogar de novo Ó a ruim zona, gente Ruiz zona Aí, dá pra ver Não dá Ai, que pergunto Eu nunca mais falo da galera Eu perdi Esse desafio, meu Deus Eu ganho, gente Sabia? Ai, gente Esse pia é muito bom Eu não sei o que ele faz pra ganhar Mas ele é muito bom Ele não perde nunca, meu Deus Vou matar um aqui já Ah, isso é muito bom Para aí de jogar com isso Ah, aí o Zassana Que ele é ruim Fica quieta Que eu não falei que eu sou Eu falei que você é bom Só isso que eu falei Eu não falei que eu sou ruim Não, ó E eu morro só? Morreu Não, valeu essa parte Valeu sim, valeu Não, Zassana Você cresceu demais Eu vou com o Pestão agora Não, agora é eu Não É eu Você já foi mesmo Você me estapaiou? Então Você não vai jogar de novo Tarde Raiva Pestão Chato Olha o Pestão, gente Ele só fala isso porque ele é ruim, né? Olha lá, do Pestão Morreu Não, eu morri Morreu A minha trabalha de novo Não, mentira Não, mentira Corre com a base Não é louco Sai Você não fica Eu não fico tirando Eu acho que eu não vou mandar a exílio não Por quê? Gente, eu vou mandar assim Mas só que Vai ficar gorda e inútil Vai morrer Vai mais que morre Qual o vídeo eu põe? Ó, você põe lá no canto Gente, oito horas e a gente vai postar outro vídeo, tá bom? Mas a gente vai jogar sobre a surf nesse jogo Nesse vídeo Não, é louco, é muito bom, né? Eu tô jogando Tá achando que eu sou o C Por cima Aí morreu Gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo